Estamos aqui vendendo as cartelas, são três prêmios muito bons que o hospital de Barretos nos passou e aí a expectativa é que a gente consiga uma boa arrecadação, que a gente consiga mandar um bom valor para o hospital tendo em vista a ajuda que esse hospital tem fornecido a tanta gente que precisa. E uma equipe, a gente pode observar e sabe que são uma equipe de voluntários, que se doam, que se prestam à realização desse trabalho. Exatamente, todos voluntários. E esse evento aqui que a gente está realizando, é tanto da caminhada, a venda dos kits e das cartelas 100% revertido para o hospital de câncer de Barretos. É bom trabalhar na causa dessa? É muito bom, é muito bom, principalmente pela população de Juara e região. O pessoal é muito solidário e abraça a causa, entende o porquê desse trabalho todo, dessa mobilização para ajudar o hospital. Infelizmente, a gente está tendo muitos casos, são uma média de 70 pacientes por ano encaminhados para o hospital de Barretos. Então, a gente entende que é muito importante poder ajudar e ter essa aceitação da população. Essa aceitação, essa receptividade nessa ajuda é muito importante, porque o pessoal entende o porquê da gente fazer esse trabalho todo.